Olá, meu nome é Felipe Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo Criando um Game. Estamos na fase 2, por assim dizer, que é meio que a gente já colocou as ideias no lugar e agora a gente tá melhorando o máximo das coisas que a gente já fez. Então, muito do que a gente fez até agora vai ser refeito, mas pra melhor. E agora eu tô melhorando o nosso armário de equipamentos, a gente vai deixar ele muito mais interessante. Então, com isso, nós teremos que editar aqui algumas imagens no Photoshop. Então tá, no último vídeo a gente separou as imagens e agora a gente vai colocar aqui portinhas e tal nessa imagem que vocês estão vendo. A gente vai adaptar ela pra usar no RPG Maker. E quero lembrar vocês que esse vídeo aqui só pode ser realizado, assim como todos os outros vídeos do canal, graças ao apoio do Clube de Membros, que é uma assinatura recorrente aqui do canal que permite que vocês financiem o nosso projeto aqui e ao mesmo tempo ganhem benefícios, como, por exemplo, vídeos antecipados, exclusivos, acesso aí a vídeos sazonais também, participação em algumas tomadas de decisão no canal, entre outras coisas. Então, se tu quiser fazer parte desse grupo e financiar este canal aqui, provavelmente tu gosta, né? Basta que vocês cliquem aqui em Seja Membro logo abaixo. Então tá, o que que eu fiz aqui? Eu abri o gaveteiro, aquele gaveteiro mesmo que a gente baixou, aquele formato mesmo, e olha só, eu vou excluir. Só que pra isso eu vou criar uma nova camada, tá? E vou excluir essa aqui. Pronto, tenho a imagem aqui que eu queria. Agora, eu vou copiar só o armário que me interessa pra valer aqui. Que nesse caso, eu acho que vai ser esse aqui. Eu até confesso pra vocês que eu queria um, sei lá, um sprite diferente aqui dentro. Talvez em algum momento, se me der paciência, eu até coloque aqui umas roupinhas diferentes, porque a gente tem ali, né? Pode ser editado. Mas eu vou pegar esse aqui, ó. Esse de baixo, aliás. E aí a gente faz umas adaptações. Deixa eu ver onde é que começa o armário. Armário e agora? É aqui? Ou aqui? Deixa eu ver. Ele começa aqui assim. Tá em centímetros o meu... Tá, a questão é se ele vem... Acho que ele vem até aqui assim, ó. Tá. Ctrl C, vem aqui pro primeiro, ó. E aí eu vou precisar de três cópias dele. Encaixado bem no cantinho aqui, ó. Tá. Deixa eu fazer um teste só. Tá, perfeito. Agora eu vou lá naquele outro arquivo que a gente tem, ó. Que são as portinhas. Como vocês podem ver aqui, a portinha, ela tem quatro animações, ó. Eu posso fazer com as quatro também. Eu acho que é o que eu vou fazer. Então, nesse caso, volta aqui. Não, volta aqui. Nesse caso, o armário vai ter que ficar embaixo, ó. Não do lado. Ele vai ficar assim embaixo, que nem um baúzinho, sabe? Tá. E tá, é... Ó, fechou aqui embaixo, tudo certinho. Então, eu tenho o armário aqui já concluído. Agora, eu vou ter que pegar as portinhas aqui e encaixar lá no armário. Essas portinhas aqui, elas são um pouquinho diferentes, ó. Vocês podem ver que tem três modelos de porta, ó. Uma abre só uma. E outra abre as duas, né. Essa aqui é a que me interessa. Eu vou pegar essa aqui primeiro. Eu vou recortar. Mas eu não vou salvar depois. É só pra eu saber o que eu já peguei e o que eu não peguei. E essa porta aqui eu vou ter que encaixar perfeitamente. Aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o ponto certinho. Beleza. O armário a princípio vai estar assim. Daí a gente vai mexer nele e vai abrir as portas. Esse é o nosso processo. Tem que selecionar aqui de novo. Vou vir aqui. Ó. Hum. Por isso que o armário lá... Ah. Por isso que ele tava daquele jeito. Tá. Eu acho que eu vou ter que usar esse aqui e colocar o armário em cima. Embaixo, aliás. Deixa eu ver. Faz sentido. E, ó. Daí eu encaixo o armário aqui, ó. Então, bem aqui. Ok. Ctrl C, Ctrl V. Encaixo... Aqui. Esse é o problema, né? Saber exatamente onde eu encaixo. Encaixo. Vou puxar pra baixo. É. Eu vou me guiar pelo topo aqui, ó. Deixa eu ver. Ó. O topo fica bem na linha... Na última linha ali, ó. Então, esse primeiro tile aqui mais escuro... Ele é o topo da portinha. Então, é ali que eu tenho que colocar os armários. Ó. Bem aqui, ó. Ó. Então... Bem aqui. Tá. E eu posso aproveitar pra colocar alguns daqueles outros, né? Só que aqui tem... É muito objeto, né? Esse aqui, pelo menos, tá um pouco mais vazio. Porque aqui, pelo menos, tem menos coisas, né? Deixa eu pensar aqui. Porque eu acho que eu quero fazer uma coisa bem bonitinha, né? Tipo, abro o armário, daí tem um item dentro... Vai sumir aquele item, vai sumir aquele item. É muito querer, né? Muito querer. Tá. Vamos focar no armário de roupa aqui primeiro. Depois a gente vê o resto. Deixa eu dar um Ctrl S aqui. Tá. Agora eu vou exportar isso aqui. Vamos ver como é que ficou. Exportar. Exportar como PNG. Lembrando que RPG Maker sempre é PNG. Tá. Tá salvo dentro do projeto do jogo. Agora vamos ver como é que ficou aqui se... Se ficou adequado. Armários. Ó, ele ficou um tanto quanto alto. Então, vamos ter o problema. Ele vai ter que ser abaixo do jogador, provavelmente. Deixa eu ver. Não. Tem que ser esse aqui, ó. Eu acho até que ele não precisa ficar tão alto assim, né? Vamos ver. Quando eu clicar nele... Quando eu clicar nele, eu vou botar pra ele fazer a rota de movimento. Será? Vamos fazer já, né? Definir a rota de movimento. Este evento. Ele tá virado pra baixo. Ele vira pra esquerda. Ele espera, acho que três quadros. Tá bom. Ele vira pra direita. Ele espera três quadros. Ele vira pra cima. E aí ele fica virado pra cima. Tá. Eu vou colocar uns dois desse aqui, tá? Que é pra gente... Pra gente ter... Ver mais vezes o evento sendo usado, né? Pra gente testar bem ele. Tá. O armário tá ok. Ó, só que... Hum... Esqueci desse detalhe. Ele precisa ser abaixo do jogador. Abaixo. E o evento mesmo do armário vai ter que ser esse aqui, ó. Vai ser curioso, né? Mas é isso aí. Deixa só eu copiar ele aqui mais algumas vezes. Só que aqui como é que vai funcionar? Se ele tem um evento abaixo e outro... Eu vou ter que gerenciar a abertura das portas através do outro evento, né? Ó. Hum... Ele... 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 No caso... Só mexe com o... Com o... Com o... Com o evento que tá embaixo. Ele não ativa o evento que tá na tua frente. Eu acho que dá pra diminuir esse evento aqui. O problema é definir o tamanho. Eu vou ter que pegar pelo maior, ó. O maior, obviamente, é esse aqui. Deixa eu medir ele. Deixa eu mudar lá as configurações pra pixel. Unidades e réguas. Centímetros. Pixels. Texto. Pontos. Ok. Tá. E aí, deixa eu medir aqui, ó. Eu... Eu não medi. Eu não prestei atenção no tamanho. Tá. Volta lá. Acho que é isso aí, ó. 48 por 103. Então, o seguinte. A largura tá certo. A altura tem que ser 63 vezes 4. 412. No caso, aqui tá em 500 e pouco. Então, eu vou jogar pra cima esses eventos aqui. Vou encostar um no outro. Hum, mas não... Eu tenho que encostar na parte de baixo, né? Eu não posso só encostar um no outro. Tem que ser na... No... No... Deixa eu pensar. Não. Tem que ser na parte de cima, assim. Deixa eu criar aqui um... Um gridzinho com um cento e... Cento e quatro? Cento e três. Tá. Vamos trocar. Vem aqui em... Guias, grades e tal. Aqui, cento e três. Não, aqui, ó. É Ctrl H, se não me engano. Alt H. Como é que eu faço pra mostrar as grades? Visualizar... Mostrar grade. Não tá mostrando? E as grades... Ah, não. É que tava em... Tava em centímetros, claro, né? Que não ia mostrar. Ok. Então, olha só. Os armários... Eu vou ter que, inclusive, separar aqui tudo. Eu vou fazer o seguinte, ó. Não vou separar tudo, né? Eu vou mesclar tudo. Ah... Cadê? Mesclar camadas, ok. Tá, os armários, eles têm que estar encostados na parte de cima. Porque o que mexe é a porta, né? Então, aqui, Ctrl X... Ctrl V e eu encosto aqui, ó. Bem nessa linha. Ok. Agora eu vou pegar esse aqui. Ctrl X, Ctrl V e eu poderia já copiar as portas também, né? Opa! Tá. Por que que não deu certo aqui? Ficou assim? Não sei. Tá. Pego esse armário aqui agora. Ctrl X, Ctrl V. Encosto aqui na parte de cima. E aqui encostou na parte de baixo. Perfeito. Tá. Só que agora eu vou ter que também manobrar as portas aqui. Ficou um pedaço de uma porta, inclusive, ó. Tá. Foi erro meu, né? Eu devia ter manobrado tudo de uma vez só. Acho que é isso aí. Tá. Aqui, deixa eu ver pra ficar do mesmo tamanho. Aí. Acho que... Aí. Aqui que tá muito pra cá, será? Sei lá. Essas aqui eu posso ajustar depois também, né? O importante é só que eu corte aqui embaixo, ó. Eu tenho que diminuir o tamanho desse... Desse armário. Desse style. Tá. Eu tenho que vir até aqui assim. Vou pegar aqui essa ferramenta. E aí eu sei que o tamanho que eu preciso ter aqui, ó. É... 412. Então, eu vou vir aqui. Vou até dar um zoom. Que eu... Acho que daí funciona um pouco melhor a ferramenta. 412. Que deve dar bem certinho aqui, ó. Exatamente. Beleza. Agora sim eu tenho o tamanho que eu quero. Tá. A princípio tudo certo. Deixa eu vir em arquivo. Exportar. E eu vou salvar em cima daquele lá. Tá. Vamos ver como é que vai ficar a interação agora com esses eventos. É, eu tinha que ter deixado eles... É, vai ficar aqui assim, ó. O jogador vai chegar bem perto. E aí quando encerra o jogador... E aí quando encerra o jogador... O jogador... O armário se fecha, no caso, né. Quando encerrar o evento. Deixa eu colocar aqui acima. Não, igual o jogador no caso. Deleta, deleta. Copia. Eu tenho que colocar ele perto de uma parede também, né. Pra ver. Deixa eu vir aqui, ó. E deixa eu... E aí eu coloco aqui. Só pra gente ter uma noção. Que é exatamente ali que ele vai ficar, né. Ah, tá ok. Ah, só que aqui a distância ficou maior. Por que será? Não, é isso mesmo. Hum, o que eu faço? Eu vou manter nessa distância aqui mesmo. E paciência. Até porque muitos dos eventos, ó. Tem uma distância grande, né. Aqui, no caso, é só a distância de... Sei lá. Meio... Meio grid. Meio... Meio tile, né. E aí o jogador vai ter acesso ali ao... Ao guarda-roupinha, ó. Acho que... Acho que tá ok. Não tá de todo ruim, não. Ó, aqui. Claro que ele fica um pouco mais perto, né. Hum... Como é que eu faço? Eu acho que se eu colocar um cifrão, ele vem mais pra baixo. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver. Eu tinha colocado cifrão no negócio errado. Vou sair do mapa. Volto nele. E agora sumiu completamente. Por quê? Deixa eu ver aqui. Olha, ele foi pra Big Monster. Curioso. Aqui continua tudo ok, né. O tamanho e tudo mais. Tá. Deixa eu deletar esses aqui. Vamos ver como é que fica agora. É, a gente gasta tempo nessas brincadeirinhas aqui. Ah, pra mim tá perfeito. Tá uma distância bem menor do que tava, né. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Mas ele tá bem, bem menor a diferença. Se eu não me engano, são seis pixels que ele vem pra baixo quando a gente faz isso. Tá perfeito pra mim. E olha, ele fica numa posição boa com a parede também. Acho que ficou bom. Eu gostei. Então eu acho que a gente vai agora encerrar o evento do... Nem sei quanto tempo tá esse vídeo. Mas a gente vai remontar agora o evento dos equipamentos. Tá. Pra começar aqui na brincadeira dos equipamentos, eu vou puxar os brilhozinhos que a gente tem lá no RPG Maker MV. Então eu vou vir em Characters. Vou vir em DLC mesmo, porque fica meio perto lá, ó. Vou vir em Common. Vim aqui em RPG Maker MV. E não sei se vocês sabem, mas dentro da pasta do projeto do MV, do MZ, não importa. Nós temos aqui New Data, ó. Isso aqui é um conjunto com tudo o que uma nova pasta do RPG Maker faz. Então quando a gente cria um novo projeto, o que o RPG Maker faz? Ele vem aqui em New Data, copia o que tá aqui dentro e joga pra esse projeto novo. Então eu vou vir aqui em New Data, Imagem, Characters. E daí, se eu não me engano, é o Flame aqui, que tem os brilhozinhos amarelos. É muito melhor, né? Muito mais legal de bom. Então, ok. Brilhozinhos amarelos adicionados. E eles atualizaram. Eu salvei por cima. Era o mesmo nome, eu nem sabia. Tá. Aqui, eu vou colocar um brilhozinho amarelo. Deixa eu escolher qual que é o mais bonitinho. Salvei por cima do brilho. Eu acho que... É que não dá pra enxergar muito bem eles aqui, né? Eu não enxergo, pelo menos. Eu acho que esse aqui mesmo. Parado, direção fixa. Ok. Tá, esse aqui é um de três. Esse aqui é o que eu tô usando. Aquele ali, quatro. Três, quatro. Deixa eu criar um mapa aqui, meio escuro, pra gente ver os... Os brilhos. Vamos ver brilhos. Deixa eu ver que cor que eu boto. Acho que esse verde aqui tá bom. E aí, eu só puxo esses brilhos aqui. Eu vou ver... Vamos ver um por um, né? Pra gente escolher qual que é mais legal. Base. Base. Esse aqui daí eu troco, ó. Vamos desde o primeiro. Desde o primeiro. Esse aqui eu troco. Esse aqui é o terceiro. Esse aqui é o quarto. No caso, é aquele mesmo ali? Não. Esse aqui deu certo, ó. É o... No caso, é aquele ali. Esse aqui. E o último. Eu boto o jogador aqui. Inclusive, tá muito rápido, né? Esses brilhos. Nossa, muito rápido. Deixa eu diminuir a velocidade deles. Vou diminuir de todos, né? Eu só quero... Frequência e velocidade, acho que é mais lento. Deixa eu ver se isso resolve. Ainda tô sentindo que ele tá muito rápido. Ó, esse segundo aqui é legal pra... Pra mostrar um ponto. Acho que eu vou colocar o segundo aqui. Tá, vamos de segundo. Esse segundo vai mostrar o tutorialzinho aqui, ó. Só que eu acho que eu vou colocar ele mais lento ainda. Jogador. Deixa eu ver. Velocidade, frequência... Baixa. Vamos ver como é que fica. Não fica. Ficou atrás do armário. Sai do armário, brilho. Acima do personagem. É, ficou legal, mas... É, vai esse brilho mesmo. Acho que tá bom. Daí, esses de tutorial eu coloco esse brilho aqui. E nos de... De outras coisas eu coloco o outro brilho. Então tá, vamos mexer agora. Onde é que eu joguei... Eu apaguei o evento. Nossa, eu apaguei o evento do... Ai, eu não fiz isso. Eu fiz, sim. Apaguei o evento do esquema de equipar itens, né? Oh, maravilha. Tá, então quando o jogador clicar aqui, eu vou desligar uma chave que vai ser responsável por... Por aquele evento ali de cima. Então, ó. Controle de suítes. Eu vou ligar uma chave melhor, né? Deixa eu aumentar aqui pra 60. E daí aqui eu coloco os tutoriais, ó. Tutoequipe. Tem suítes andar com pau, né? Eu não tenho por que ficar economizando suítes. Eu ligo aqui, ó. Daí nesse momento aqui, esse aqui... Vai pra uma nova página. Suítes tuto. Equipe. E aí ele vira um evento automático e ele se apaga. Ok. Tá. Então, aqui eu preciso de um barulhinho também, né? De uma porta. Opa. Isso é uma coisa que eu tenho muito, tá? Eu tenho muito arquivo de som. Mas eu não sei se eu vou usar algum aqui ou se eu vou... Cadê? Sons. CD. Door. Meu microfone não tá ligado. Meu... Fone de ouvido. É uns... Os barulhos são muito altos, né? Deixa eu ver como é que fica na prática. Não. Eu vou ter que catar um outro som de porta aqui, porque essa aqui não dá. Nossa, é muito, muito ridículo só ter isso aqui de som de porta. Eu achei um somzinho aqui que é mega curtinho e simples, ó. E é esse aqui que eu vou usar. Só que acontece que ele tá no formato... Sei lá, eu que formato é esse aqui. Deixa eu ver. Em propriedades... Ele tá no formato Wave. Eu preciso converter ele pra OG. Eu tenho o Audacity aqui. Eu vou usar o Audacity mesmo. Apesar de que eu deveria usar algo um pouco mais prático. Mas eu não tenho nada muito mais prático que isso. Audacity aberto. Pego o arquivo. Jogo aqui pra dentro. Arquivo. Exportar... Cadê? Exportar áudio como? Deixa eu ver no meu computador. Aqui eu vou escolher o formato, ó. Daí eu vou escolher... Escolher... O... 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 Acho que é isso aqui mesmo. É isso aí. Daí eu vou escolher lá o lugar e daí depois a gente volta. Tá. Tô de volta aqui. Deixa eu clicar aqui. Troca esse, ó. Eu vou lá em cima porque eu criei uma pastinha, ó. New pra representar os Audis que eu mesmo adicionei. Porta armário. Eu até nem sei se esse aqui vai ser o ideal. Deixa eu ver. Mas é que um... Não tem por que fazer muito barulho também essa porta, né? Vamos ver... Vamos ver com atenção. Ah, eu senti um pouco mais de... Sinto que precisa ser um pouco mais longo. Eu vou achar outro. Tá. Deixa eu ver com esse outro áudio aqui que eu já... Já separei, ó. Escutem. Ah, mas eu deixei a intensidade menor, né? Não tem por que fazer muito barulho, né? É, mas acho que esse aqui tá melhor. Ok, vamos lá pro teste de novo. Vamos ver se casa. É. Só que eu vou diminuir um pouco aqui. Tá muito rápido a intensidade, ó. Eu vou aumentar pra seis quadros. Eu tenho que olhar até quanto que é na porta normal. Então, deixa eu dar ok. Na porta normal, quantos quadros eu sempre esqueço, né? São três, mas eu acho que, né? Como é que é o áudio da porta normal? O Open 1. Tá. Mais um teste. Vocês já devem estar enjoados já de ver testes e mais testes. Gostei agora. Então tá. Agora eu vou recriar o evento aqui. E a gente depois volta pra o próximo evento. Deixa eu... Eu vou criar rapidinho e mostro pra vocês depois de pronto. Tá. Primeira alteração que eu fiz aqui, ó. Esse evento aqui, ele vai estar aqui quando a chave TutuEquipe estiver ligada. Quando eu desligar a chave, ele some. E aí, aqui no nosso evento inicial, então, eu vou ligar a chave TutuEquipe. TutuEquipe. Ligar a chave TutuEquipe. Ligada. Ok, tá. Aqui no armário, então, eu desligarei ela lá no final. Ok. Só que aqui no começo, ó. Antes de iniciar todo o processo, eu vou colocar o seguinte, ó. Condição. Se a Switch TutuEquipe estiver on, eu vou colocar aqui o mini tutorialzinho, né? Pro jogador se identificar. Nesse mini tutorial aqui, eu vou pintar a tela pra começo de conversa. Deixa eu ver na segunda página. A tonalidade da tela. Eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Deixar tudo 102. Eu acho que eu vou deixar aqui uns 20 quadros e tá show. E aqui eu vou botar um textinho. Eu vou voltar lá no meu vídeo. Vou pegar ele aqui pelo celular mesmo. Pra lembrar como é que eu fiz. Tá. Já meio que lembrei mais ou menos. Não vou fazer exatamente igual. Uma coisa que eu quero pegar aqui, ó. No nosso evento de livro, são aquelas coordenadas que a gente usou. Só pra ter certeza. Deixa eu ver. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Cadê meu livro? Livro do vovô. A gente mostrou ele em... Exibir imagem 556 312. Tá. 556 312. Então essas foram as coordenadas que eu apresentei a imagem do livro do vovô. Porque eu vou aproveitar que eu tenho esse recurso, né. Desse plugin de mostrar textos na tela. Que ele também vai me permitir que eu... Que eu coloque imagens... Deixa eu botar um nome aqui. Armário de equipamentos. Tá. Então como dizia a aritmética. Ele vai permitir que eu coloque textos na tela centralizados, né. Vai ser a melhor coisa desse plugin. Na minha opinião. Pra... Pra mostrar textos. E aí eu vou utilizar dele. Deixa eu vir aqui. É... Comando de plugin. Text picture. E daí eu mostro um texto aqui, ó. C 17. Sete. Só que aqui eu tenho que... Tutorial. De equipamentos. Deixa eu tentar escrever algo... Algo legal aqui. Vou me concentrar por uns instantes. Tá. Eu fiz aqui um textinho. Vamos já testar como é que ele vai ficar. Eu preciso verificar só a questão da cor que eu coloquei nele. Porque através do comando do plugin. Eu não tenho... Ó. Ficou muito zoado. Por sinal. O que que ficou assim? Não. Ele... Em teoria ele tá certo. No caso o texto ficou muito grande. E eu preciso que esses dois aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar eles em... Imagens separadas. Tá. Deixa eu... Deixa eu refazer aqui e a gente já volta. Tá. Eu dividi os... Os textos em três mensagens. Eu acho inclusive que a... Que a do meio eu vou colocar com uma fonte menor. Vou testar agora. Então cada um deles tem aqui... Um ID, né. No caso eu preciso mostrar o texto. Mostrar a imagem. Só que eu coloquei todas as imagens com opacidade zero. E aqui no final eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um mover imagem. A imagem 1. No caso eu queria ignorar aqui esse... Esse fator. Mas não vai ter como. Deixa eu colocar o mesmo... 5, 5, 6. 312. E aí a opacidade eu vou colocar pro total velocidade constante. Então eu vou fazer isso pras três imagens. Porque aí... Eu tenho esse... Essa melhoria, né. No texto. A questão é que eu tinha esquecido. É que os textos aqui vão ter que ficar um pouco mais pra cima. Então deixa eu ver. O Y desse aqui. Deixa eu colocar em 300. O desse aqui em 312. E o desse aqui um pouco mais pra baixo em... 330. Não sei se isso vai dar muito certo. Mas eu acho que é isso aí. Então 312. 300. 300 esse aqui. Porque são três textos, né. Um embaixo do outro. 312. 330. Eu coloquei em três textos separados pra ficar um alinhamento perfeito. Por isso que eu separei eles. Nossa. Ai, mas não. Eu viajei. Peraí. Ah, viajei de novo. Viagem na viagem. Ó, centro, centro, centro. Aqui tem que ser centro, ó. E centro. Tá, vamos testar de novo. Eu acho que eu vou ter que... Que modificar um pouco ainda as coordenadas deles. Ó, um tutorial de equipamentos. Nossa, eles vieram tudo pro meio aqui. Por quê? 330. 330. 330. 330. 312. Vamos diminuir mais ainda. 280. Aqui. 312. Aqui, 350. Ó, tem que ir mais pra cima ainda. Nossa. E esse texto aqui eu posso deixar um pouquinho maior, né? Tá. Deixa eu ver aqui. Cadê aquele texto do meio? No caso aqui, eu posso deixar assim, ó. O problema é que aqui ele vai ficar... Ficar esquisito. Eu vou colocar só isso aqui, porque é óbvio que o jogador vai ter que... Tá. Ah, esse aqui eu tenho que jogar mais pra cima. Então... Hum, deixa eu tirar esse esperar aqui, ó. E esse esperar, eu boto esperar só no último, no caso. Tá. Set text picture. Eu tô meio perdido aqui no que eu tô fazendo. Tá, 250 então. Aqui. 212. E esse aqui eu tenho que jogar um pouquinho mais pra baixo. 270. Tá, tem que ir um pouco mais... Na real, o do meio ali, ó. Que eu tenho que jogar um pouco mais pra baixo. Ou eu jogo tudo um pouco mais pra cima. Acho que eu vou jogar tudo um pouco mais pra cima. Porque... Esse aqui tem que ir no meio. Tá, esse aqui... Esse aqui tá bem no meio. Então, esse aqui eu não mexo. Eu jogo o tutorial de equipamentos mais pra cima. E o de baixo aqui um pouquinho mais pra cima também. Então, deixa eu ver. Aqui... Esse aqui é qual? Esse aqui é o primeiro, tá. Esse aqui tem que ir mais pra cima ainda. Então, eu vou botar 230. E esse aqui eu vou botar 360. Ok. Eu vou ajeitar ainda a posição ambiental. Não é pra ele fazer esse movimento ali que ele tá fazendo. Tá. Eu acho até que o... Para navegar entre os personagens... Dá pra ir um pouquinho... Vou colocar só um... Verifique seus equipamentos ali embaixo. Deixa eu ver se fica meio do mesmo tamanho. Eu acho que esse meio ali... Como ele é o... Como isso aqui é a mensagem principal... Eu preciso que ele fique... Verifique... Seus equipamentos... Antes de sair de casa. Tá. Eu vou tentar colocar ele mais ou menos centralizado por aqui mesmo. Deixa eu ver. Vamos ao teste novamente. Tá. Posição tá perfeita. Eu vou mudar um pouco... A cor disso aqui. Eu acho que um laranjão... Pra descobrir como... Colocar a cor. Eu não precisava criar outro evento na verdade. Mas deixa eu vir aqui. Índice de cor. Um laranjão aqui, né. Então é o 2. O 2. Tá. Cancelar. 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 Venho aqui. Cadê? Aqui. O 2. O 2. Ok. Ok. Tá. Agora eu preciso jogar esses números aqui, ó. Nas variáveis ali em cima. Porque, né. Obviamente eu quero que o texto fique com o número certo. Então a número 1 é 230. Ok. A número 2 acho que eu não mexi. 5, 5, 1. Tá. E a número 3 ela é 360 aqui, ó. 360. Tá. Tá. Eu acho que o armário podia abrir e acontecer isso aqui ao mesmo tempo. Porque no caso isso aqui vai ser a primeira vez que o jogador vai interagir. Ele abre o armário e mostra o coisinha. Deixa eu ver. Será que tá legal isso aqui? Será que eu coloco um... Eu vou colocar, né. Um... Uma faixinha assim só mais escura no meio. Deixa eu ver se eu consigo colocar só com o... Com o diálogo vazio. Ah... Não sei se isso é possível. Não sei se isso é possível. Tô inventando moto. Não, ele não... Ele não acontece ao mesmo tempo. Tá, eu vou criar lá no Photoshop um... Só uma faixa assim. Deixa eu criar um arquivo aqui com o mesmo tamanho do meu projeto. 1.112, 624. 1.112, 624. Tá, esse aqui é o mesmo tamanho da tela do meu jogo. Eu vou pegar, acho que essas duas camadas do meio aqui, ó. E vou colocar um... Um quadradão aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar com o balde de tinta. Isso aqui. Tá, 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 tá nessa linha aí de raciocínio. Só que eu quero colocar uma cor mais escura. Um tom de azul. De repente, deixa eu pegar um degradê aqui. Isso aqui, ó. Tentar botar bem no meio aqui pra ficar certinho. Tá, deixa eu tentar de cima pra baixo. Eu acho, acho eu que tá ok. Tá, só que eu devia ter feito isso em outra camada, né. Em outra camada. Venho aqui. Acho que mais de longe. Acho que aí, aí tá bonitinho, né. Tá, tá legal. Tá, e agora... Agora, eu vou diminuir a opacidade disso aqui. Aí, tá bom. E vou salvar lá dentro da pasta do jogo. Tá, de volta aqui no jogo, eu tô me prologando bastante nisso aqui. Mas é que eu tô definindo padrões. Essa aqui é a real. Então, isso aqui realmente demora um pouco. Só que aqui temos um problema agora. Eu vou ter que mostrar a imagem. E ela vai acabar... Vai acabar ficando... Vai ter que ficar por trás das outras. Então, ela vai ter que ser a número 1, né. Então, muito por conta disso, eu vou precisar aqui trocar os... Os ID das outras, né. Tá aqui. 5, 5, 6. 312. Ok, ok, ok. Funta, centro, que é importante. Centro. Ok. Tá, aqui eu esqueci que eu poderia pegar uma referência, né. Pra botar essas imagens. Esqueci completamente. Tá, então essa imagem vai aparecer. Esse texto aqui eu não preciso. E aqui eu preciso trocar, então, todas as IDs. Essa aqui vai ser a 2. Essa aqui vai ser a 3. Eu poderia trocar só a da 1, né. E essa aqui vai ser a 4. Ok, porque a uma não sobrepõe a outra. Mas eu sou cabeçudo. Não adianta. 1, 2, 3, 4. Ok, deixa eu ver como é que fica. Só que eu vou trocar ainda o modo de apresentação daquela imagem. Que ela entra muito, pum, de soco, assim, né. Ó. Então, tá. Volto aqui. Vou jogar essa imagem pra opacidade 0. E aqui eu coloco de novo ela, ó. Mover imagem. Imagem 1. Ela fica em 5, 5, 6, 312. Centro. Opacidade ali. Vou botar uns 10 só pra esperar. Ok, vamos testar de novo. Tá. Só que eu acho que o fundo tá muito azul. Que coisa séria. Ai, o que eu faço? Será que eu faço em um tom de preto essa imagem? Deixa eu ir lá no Photoshop de novo. Ok. Tá, eu já tô com o... Com o espaço que eu quero selecionado, né. Deixa eu vir aqui. Vamos ver se tem um tom... Tons de cinza, sei lá. É, eu acho que não fica tão legal, né. Será que é um tom de amarelo? Tá, eu vou deixar assim mesmo. Paciência. A única coisa que eu acho que eu vou fazer aqui é jogar ele um pouquinho mais pra cima. Que eu acho que ele ficou muito pra baixo. Então, o Y... Vou botar... 305. Nossa, é muito específico, né. Vamos ver. 305. Clicamos aqui. Bem melhor. Tá, agora vem a questão do movimento. Isso aqui... Eu vou jogar pra antes. Vamos testar de novo. Vamos testar de novo. Show de bola. É isso aqui que eu quero. Agora, vem outro ponto. Eu não sei se eu vou terminar nesse vídeo aqui. Eu vou jogar só mais essa... Essa questão aqui. E depois a gente encerra. Eu vou colocar aqui um ciclo. Ó, abertura de ciclo. Um ciclo. E aí, aqui eu vou colocar uma condição. Ó, se a tecla... O botão, né. O botão de ok é ativado. Nesse caso aqui, eu vou apagar as imagens todas. Só que eu vou ter que apagar elas com aquele esqueminha ali. Diminui a opacidade pra ficar bonitinho, né. Eu diminuo a opacidade, apago elas. E aí, eu saio do ciclo. Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar esses três aqui, ó. Ó, opa. Não. Já fiz besteira. Vou pegar esses três aqui. Ctrl C e jogo aqui. E mais esse aqui, ó. Ctrl C e jogo aqui. E aí, eu jogo tudo a opacidade pra zero. Começando pelo textinho, não. O fundo tem que ser o último, né. Então, eu tiro daqui e coloco aqui. Então, não. Tiro daqui e coloco aqui. Então, aqui. Opacidade zero. Não precisa esperar. Aqui, opacidade zero. Não precisa esperar. Aqui, opacidade zero. Não precisa esperar. Aqui, eu vou colocar 60, ó. E opacidade zero. O último, o único que tem que esperar tem que ser o último. A gente nunca põe, quando é uma sequência de coisa, só o último espera, né. Senão, ele vai executar um, esperar. Executar o outro, esperar. Tá, e aqui vai todos eles pra opacidade zero. E aqui, eu apago todos eles. Eu não lembro de cabeça qual que é a... Qual que é o comando pra apagar todas as imagens. Eu vou tentar chutar ele aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Game screen. Ponto. Clear. Pictures. Eu acho que é isso aqui. Aí, nesse caso, só pra eu ter certeza, eu vou deixar em 255 aqui, ó. Vamos ver se ele vai sumir. Ó, ele fica esperando. Se eu pressiono a tecla, some tudo e apaga. Tá. Eu não tirei pra quebrar o ciclo, né. Não coloquei pra quebrar o ciclo. Então, aqui, ó. Volto pra zero. Ok. Aqui ele apaga as imagens. E aqui ele quebra o ciclo. Interromper ciclo. E aqui, nesse ponto que ele interrompe o ciclo, eu vou desligar a switch, ó. Eu desligo a switch. Tudo equipe. Desligada. Tá, eu sei que ela tá desligada aqui embaixo. Mas eu desligo aqui mesmo. Beleza. Fizemos a primeira parte. A próxima parte vai ser bem simples. Que é simplesmente dar acesso ao jogador ao menu. Eu posso fazer isso agora, inclusive. Deixa só eu lembrar qual que é o comando. Sei que eu respondi um comentário esses dias com ele. Então, só um segundo. Tá, achei. Então, seguinte. O jogador vai clicar aqui. Eu acho que só aquela... Bom. Será que eu coloco essa mensagem ali de... Só essa aqui num cantinho? Pra navegar entre as personagens, acho que eu posso mostrar essa imagem rapidinho, né? Antes do jogador... Bom. Vamos colocar aqui. Vou colocar script. E é isso aqui, ó. Assine manager.push.senequipe. Ok. Então, essa ideia aqui é que tudo isso aqui, no caso, seja pulado. Quando a switch tá desligada, né? E vá direto pro senequipe. Então, o que a gente vai ver é isso aqui. Isso e senequipe. Deixa eu ver se tem... E se sobra um espaço no senequipe ali na... No menu pra eu colocar essa mensagem assim, meio... Num cantinho. Tá? Ok. Ah, eu posso botar aqui em cima, ó. É. E aí, claro, eu tenho que também tirar a tela daqui. Tá. Deixa eu... Opa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu roubar aquela mensagem. Pra navegantar. Essa mensagem, então, eu vou jogar aqui pra baixo. No caso, em cima desse aqui. E ela é a imagem... Ela é qualquer imagem, na real, né? Posso mostrar a imagem 1 com ela. Tá, só que eu preciso jogar lá pra cima. Então, o x... Tá certo. E o y eu vou colocar em 10, mais ou menos. Talvez já dê. E aqui. Tá, deixa eu ver como é que vai ficar. Não ficou? Por quê? Text. Minhar centro. Ah, claro. Eu botei um mover imag... Boca aberta. É mostrar imagem. Ah, claro. Subir imagem. Tá, x está certo. Aqui é 10. Opacidade completita. Nem eu tô aguentando mais testar esse... Tá, tudo ok? Não mostrou. Acho que eu vou ter que dar um esperar ali, hein? Ele não mostra. Ah, então talvez eu faça um esperar de uns 60 quadros. Tá, deixa eu só colocar aqui, ó. Pra pintar a tela de novo. Tonalidade da tela... Não. Normal. Ok. Eu quero ver como é que ele vai se comportar com relação a essa imagem que eu vou mostrar na tela. Ah, tá. Tá errado isso aí. Agora eu peguei... Ah, eu também, né? Não pode ter imagem aqui, ó. Aqui tá vazio. Talvez seja isso. Ó, ela fica lá e quando volta aqui, ó. Tá. Então, de fato, eu não posso mostrar a imagem por cima de menus. Mas eu posso mostrar aquela imagem ali, então. Então, só uns minutinhos, né? Só pro jogador lembrar. Espero 60 quadros. Acho que 60 quadros é pouco. Eu vou deixar 120. E isso aqui, no caso, eu vou colocar uma condição, ó. Condição. Se a switch tuto equipe é off. Ok. Daí eu jogo aqui, ó. Ok. É, dois segundinhos que o jogador vai perder, lembrando de um comando. E agora? Será que eu deixo isso aqui? Ó, a primeira vez que o jogador mexeu. Ah, o esperar tem que ficar lá dentro. E que o problema é que não tem a dica no RPG Maker, né? Não era pra mostrar aquilo ali mais. Tutu equipe off. Ah, ele quebra o ciclo antes. Então, aqui. Tá, o esperar. Eu acho que eu nem vou colocar isso aqui. Eu vou colocar um, sei lá, um diáriozinho de ajuda. E daí, se precisar, eu lembro o jogador disso aqui. Deixa eu... Não, não é aqui. Deixa eu abrir aqui meu... Diário de ajuda. Lembrando o comando Q. Porque isso aqui é uma coisa que até makers antigos esquecem, né? Que existe esse esquema de... Tá. Esse esquema de... De navegar entre os personagens com Q. Até quem joga bastante coisa do RPG Maker esquece. Tá, eu acho que aqui tá ok. Só que eu preciso, daí quando o jogador sair, eu faço o inverso aqui, ó. Vou pegar isso aqui só como referência. É uma referência bem ruim, né? Tá, no caso ele vai tá virado pra cima. Eu viro pra direita. Esperar. Três quadros. Ah, viro pra direita. Esperar três quadros. Viro pra esquerda. Não. O que eu tô fazendo? Viro pra direita. Aqui. É viro pra esquerda. E aqui. É viro pra baixo. Tá. Só que agora eu preciso de um barulhinho dele fechando o armário, né? Eu vou ter que procurar lá nas minhas coisas. Daí eu adiciono aqui o barulhinho. Então eu já volto. Tá, vamos ver como é que ficou aqui. Eu botei o mesmo som que eu tinha ali. Aqueles dois que eu tinha separado. Tá, abriu. Ok. Equipei minhas coisas e tal. Saiu. Ah, só que olha só ele. E quando sai. Quando ele sai a primeira vez, ele é um pouquinho mais demorado. Tá. Deixa me ver. Bom, é isso aí. Eu vou ter que... Eu não posso esquecer de colocar a introdução também, né? Pra que a imagem do rosto dele carregue. Antes de eu... Antes de eu acessar esse menu aqui. E o coisinha aqui em cima some também, né? E... Eu acho só que esse barulhinho aqui eu tenho que agilizar ele um pouquinho mais. Daí, nesse caso aqui. Acho que o barulho também... Intensidade... Acho que deu uma melhorada. Tá. E esse aqui eu não sei não se... Mal dá pra ouvir ele, né? Um detalhezinho bobo. Tá. Então, a princípio, o menu de equipamentos, o novo menu de equipamentos está definido. Assim a gente consegue passar pra próxima etapa. O brilhozinho aqui em cima some, tudo ok. Aqui na água eu acho que a gente não vai mexer. Aqui na cama a gente já mexeu. Agora eu acho que a gente vai vir aqui pra cozinhar. E aqui nesse caso a gente vai copiar parte do que a gente fez ali. Troca os textinhos pra mostrar o tutorial diferente. Então vai ser bem mais rápido no próximo vídeo. Então no próximo vídeo a gente vai pro criar. Depois provavelmente eu vou mexer ali com o nosso livrinho pro save, né? Tipo o jogador clica ali, o livro se abre, o jogador sai, o livro se fecha e tudo mais. E aí a gente consegue deixar... Aos poucos a gente tá deixando as coisas mais bonitinhas. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora, mas é que realmente certos processos demandam mais tempo, mais cuidado nos detalhes. E eu sou bem devagar nisso, mas eu gostei do resultado. Então é isso. Muito obrigado. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo e fui!